Olha, eu tenho vontade de receber esse moço aqui no Aparecido Sertanejo já há muito tempo, porque a história da TV brasileira, ele viveu e vive, e tem muita coisa pra contar pra gente. Recebam com muito carinho e vão pedir pra plateia recebê-lo de pé. Desce o pitinini! Desce o pitinini lá, 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 lá. Seja bem-vindo, meu querido. Muito feliz em te receber. Fica aqui na nossa sala de estar, por gentileza. Desce o... Lembra quando eu fui fazer o seu programa lá na Rede Brasil? Você me recebeu tão bem. Adorei, amei aquele programa. Foi sensacional. Mas quanta gente que tem aqui, rapaz. Viu só a nossa plateia animada. É gozado que pelo vídeo a gente não tem exatamente uma noção do que é a acomodação da banda, né? Da orquestra e mesmo o número de pessoas que cabem aqui. Fantástico esse auditório. São mais de 600 lugares aqui. Esse palco também é maravilhoso, né? Dá pra fazer uma ópera aqui com todos os cenários. Verdade, dá mesmo. Incrível. Teve aparecida, graças à nossa família dos devotos, é uma TV muito bem cuidada. Maravilha. Muito bem mantida. E quem vem aqui fica impressionado mesmo com a nossa estrutura. É impressionante mesmo. É um teatrão maravilhoso. Maravilhoso. É o melhor pro devoto, né, de Nossa Senhora? É, sua história da televisão se mistura com a sua história, né? Então, Maria Angela, você sabe que durante essa descrição que me emocionou bastante, dá uma mexida com a gente, né? A gente já viu tudo aquilo que passou ali. Mas tem muita coisa que a gente esquece, a gente relembra quando vê, né? Não, mas é que quando esses momentos voltam, você diz, caramba, foi assim mesmo? Eu pensei que era só na minha cabeça. Não, aconteceu mesmo. Mas o locutor disse o seguinte, durante 30 anos ele fez o show de caloros. Essa informação não está correta. Eu fiz o show de caloros durante 53 anos. Nossa, porque desde que o Silvio nem sonhava em ter a TVS, né? Não, não. A TVS não existia. O Silvio Santos tinha um programa na Rede Globo. E esse programa tinha começado, acho que, em 53, no final de 53. Aliás, de 63, desculpe, imagina 53. Mas, em 63, em 1963, já existiu esse ano. Deixa eu avisar para os mais novos que já, esse ano, existiu em 1963. E aí, em 1970, eu tinha feito lá umas entrevistas como jornalista. Eu tinha feito umas entrevistas com o Silvio, para revistas, para jornais, para a TV e Rádio Bandeirantes, onde eu trabalhava. E aí, sei lá, o Silvio, que não dava entrevista para ninguém, deu essas entrevistas para mim. E, um dia, eu estava num programa que eu fazia na Bandeirantes, e ele apareceu lá. Eu falei, ué, o Silvio Santos por aqui é coisa estranha, né? E aí, ele falou, preciso falar com você. Eu falei, rapaz, alguma coisa que eu publiquei, o homem deve estar uma fera, né? Vai ver que eu dei uma mancada e estava esperando o pior, né? E aí, terminou o programa, eu falei, eu, Silvio, você queria falar comigo? Mas, sabe, né, meio manso, né, porque, sei lá o que que vinha, né? É. Aí, ele falou, não, é que eu queria que você saísse. Você quer continuar na rádio, que você produza uma opção de programas? Continua. Mas, a TV Bandeirantes, se você quisesse sair, você vinha comigo para a Globo. Eu falei, mas eu tenho um contrato. Não, eu já falei com todo mundo, já rescendi teu contrato. Nossa. E já tinha feito tudo, Mariana. Tudo. 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 Aí, eu tinha duas opções. Ou eu ficava sem contrato com ninguém, porque ele já tinha rescendido, ou outro, ficava sem emprego na televisão, ou ia trabalhar com ele. É claro que eu fui trabalhar com ele, com a maior satisfação, com a maior felicidade. E isso foi no ano de 1970. Eu saí do programa Silvio Santos, agora, em maio do ano passado, de 23. Então, são 53 anos. Muito tempo. Agora, desde quando você tem lembrança de querer ser jornalista? Desde pequenininho, você sempre teve esse dom. É, eu sempre fui aquela criança chata que pergunta, por quê? Ah, entendo. Não, por quê isso, assim, assim, mas por quê? Sabe? E os porquês sempre me mexeram muito comigo. Eu nunca consegui me satisfazer com respostas simples, mal-humoradas, ou, sabe, na base do cala-boca. Você não vai entender, você é criança, como não vai entender, pô, sabe? E, desde aí, eu achei que eu tinha que ser mesmo um cara investigativo. Seguramente, para a polícia ou para um investigador particular, eu não tinha a menor vontade de ser. Então, vamos ser repórter, vamos ser jornalista, fiz a Escola Superior de Jornalismo, e depois ainda tentei fazer a faculdade de Direito, mas não terminei, acabou a grana, sabe aquelas coisas? Mas a sua família é musical, né, Dessa? Como é que é? A sua família é musical, né? Ah, sim, é porque meu pai era cantor, apresentador do Cassino da Urca, do legendário Cassino da Urca. Então, deve ter conhecido o meu pai. Então, exatamente, o teu pai e o meu pai foram aqueles super amigos. Porque meu pai tocou no Cassino da Urca. Sim, eu sei disso, né? A gente, inclusive, conversou sobre isso, né, uma vez aí, já particularmente. O pai dela, o Mário Zan, e o meu pai, que era o Léo Albano, eles só não gravaram juntos, mas se apresentar juntos, eles se apresentaram várias vezes, né? E eram muito, muito amigos, assim. E, por isso, também, é uma honra estar aqui num programa teu ou você, que é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigada, eu que sou muito sua fã. Agora, minha pergunta também da sua casa, porque eu vi que a escolha musical que você fez é muito variada, né? Você variou muitos estilos das músicas que marcaram a sua vida. Sua infância, então, foi musical. A minha infância foi muito musical, porque, como o meu pai era músico e cantor profissional, todo aquele pessoal que vinha do Rio, né, depois que os cassinos fecharam, o então presidente Dutra decretou o fechamento dos cassinos e tal, todo aquele elenco, elencos enormes de músicos maravilhosos, de cantores, cantoras e tal, ficou desempregado, né? Você sabe disso. É, meu pai contava muito isso. Sim, o meu também, né? Ambos ficaram desempregados, né? Meu pai foi viajar com circo, foi tocar em cinema. É, o meu pai também, né? Fazia o que podia, né? Exatamente. E aí vieram pra São Paulo e cada um que chegava em São Paulo, se meu pai tivesse chegado antes, eles apareciam lá em casa pra almoçar, pra bater um papo, pra tomar uma ou duas, sei lá. E eu tava lá, né? E aí eu ficava conhecendo as pessoas, assim. Você lembra? É. Celebridades, assim, que foram na sua casa? Nossa, eu conheci, só que eu era chamado, como meu pai era o Léo Albano, não adiantava dizer pras pessoas, eu dizia, né? Eles diziam assim, e o Leozinho, pai, não é Leozinho, meu nome é Décio. Ah, tá bom, Leozinho, então fica aí. Entendi. E ficava por isso, né? Mas, eu conheci, nessa época eu conheci muita gente maravilhosa, mas eu conheci dava de Oliveira, Erivelton. Nossa. O Peri Ribeiro, que muito depois disso ainda aparecia na minha casa, foi uma vez ao aniversário da minha mulher Dora, que tá em algum lugar dessa plateia. Ali ela, ó. Ah, tá. A cena de novo. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Abraço. Beijão. Linda sua esposa. Parabéns. Uma dessa parte ela é, né? Eu sou meio miúpe, mas acho que... Ela é muito bonita. Minha miúpe deu um jeito e eu consegui, consegui, inclusive, que uma mulher bonita, morena, com olhos grandes, aquele jeitão assim, meio... E é uma boa companheira. Nossa, nós estamos juntos há apenas 30 anos. Coisa linda, parabéns. Temos três filhos, né? O Fernando, o Marcos e a Viridiana. E temos dois netos. E, nossa, a Dora é aquela pessoa que eu quero ter sempre, pra minha vida inteira. Parabéns, Felipe. Décio, conta pra mim, por que que você escolheu pra ser a primeira música aqui, o Serafim e seus filhos? Eu acho essa música linda. Então... Quando a sua produção me pediu essa relação de músicas, eu procurei sair do meu gosto pessoal. Caso contrário, eu ia escolher ou um monte de músicas de Bossa Nova, ou de jazz, ou dos compositores mineiros, do Clube da Esquina, ou eu ia escolher... Enfim, eu ia me focar num grupo qualquer. Eu falei, não. Se eu botar uma música de um grupo qualquer, muito fechado, eu vou ter que fazer todas nesse grupo. Então, não vou escolher nem de nenhum grupo que forme essas músicas e nem uma música sertaneja. Porque, poxa, você já apresenta músicas sertanejas maravilhosas no seu programa semanalmente. Então, poxa, eu não tenho que escolher nada. Sim. Mas, Serafim e seus filhos é uma obra-prima, porque Rui Mauriti era um compositor genial. Infelizmente, ele foi embora muito cedo, né? Ele morreu muito cedo. Foi uma coisa, assim, que deixou todo mundo muito chocado. Eu tive oportunidade de falar com ele, de estar com ele, só duas vezes, infelizmente, mas era uma pessoa genial. Vinha de uma família de músicos também maravilhosa. E o Serafim e seus filhos contam a história de um bando, né? Só que esse bando é integrado pelo pai e os três filhos. E esses filhos, na verdade, só participam do bando porque o pai é um bandoleiro. E a gente sabe o quanto a gente tem que ficar, vamos dizer assim, cutucando as pessoas que regem os nossos destinos em termos políticos, em termos administrativos, para que elas, de vez em quando, tá bom, vamos fazer alguma coisa que eles querem, sabe? e aí nos dão uma prerrogativa qualquer, ou um imposto a menos, ou um aumentinho aqui, ou um imposto a menos ali, sabe? Ai, que saco, é? E Serafim e seus filhos não era exatamente uma pessoa que pedia. Ele chegava lá e tomava. Sim. É por isso que eu escolhi Serafim e seus filhos. Então, para cantar essa música linda, do Música de Interior, a Aniela e o Rafael. Bora lá! Bora lá! São três machos e uma fêmea por sinal, marinha que com todos se parecia. Todos de olhar esperto para ver de perto quem de muito longe é que via. Filhos de dois juramentos todos, todos dois sangrentos em noite e clarinha é a honra. Os Luão quebra fogo Marequindim, Lourenço e Maria. Noite alta de silêncio e lua Serafim, e o bom pastor de casa saía. Dos quatro meninos, dois levavam rifles, outros dois levavam fome e o bom pastor e o bom pastor Bandoleiros de los campos verde, Don Quixote, de nuestro desierto Marequem, pende a honra que e Serafim, monte e corte, Manejo ao Lourenço e Maria. Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo era quem dos quatro tudo sabia. Resolveu deixar o bando E partir pra longe Onde ninguém lhe conhecia Serafim jurou vingança Filho meu não dança Conforme a dança E mataram o Lourenço Em noite alta de lua mansa Todo mundo dessas redondezas Conta que o tal Lourenço Não deu sossego Fez cair na vida Sua irmã Maria E os outros dois Matou só de medo Serafim depois que viu O filho lobisomem Perdeu o juízo Real E morreu sete vezes Até abrir caminho pro paraíso Aniel e Rafael Lindo! Olha que essa música é difícil, viu? Continuamos aqui com Décio Pitinini Agora você escolheu uma seresta Eu sonhei que tu estavas tão linda Que música linda! Nossa, essa música é colossal, né? Você sabe que quando eu era guri, né? Sei lá, adolescente Estava muito em voga Aquela coisa dos bailes De formatura E bailes de debutante Né? Sim Então A gente Fazia tudo pra conseguir um convite daquele Tinha vezes Eu morava num bairro Que não era Bem no centro de São Paulo Não era nada tão longe Mas era um pouco afastado E os salões mais afamados Aqueles que recebiam grandes bailes, né? Como esses Eles ficavam assim, por exemplo No aeroporto Ficava a vinte e tantos quilômetros da minha casa E o outro ficava a quinze quilômetros da minha casa E eu ia a pé Olha Tendo que trabalhar no dia seguinte Eu botava o terninho que eu ia ter que usar Né? Naquela época Office boy Eu que fui office boy Trabalhava de terninho, sim E de gravata, sim Aliás, todo mundo trabalhava de gravata Se eu não tivesse um terno e uma gravata Ainda que feios Ainda que caindo aos pedaços Se eu não tivesse Você não tinha emprego E Eu botava aquele terninho lá Que eu Tinha malhado a semana inteira E ia pro baile E ficava esperando A orquestra tocar Exatamente Essa valsa Que você acabou de citar Que era A minha presileta Eu ouvia isso na voz do Galhardo Ouvia isso na voz Nós chamamos Pra fazer Eu sonhei que tu estavas tão linda É um moço que Ele sabe a história De todas essas músicas de Seresta Ele é um grande talento Da atualidade pra essas músicas É mesmo? Roberto Ceresteiro Vem pra cá Vem cantar pro Décio Pitini Eu sonhei que tu estavas tão linda Numa festa de raro Esplendor Teu vestido de baile Lembro ainda Era branco Todo branco Meu amor A orquestra tocou uma valsa Dolente Tomei-te aos braços Fomos dançando Ambos silêncios Ambos silêncios E os pares Que rodeavam Entre nós Diziam coisas Trocavam juras A meia voz Violinos Violinos Enchiam o ar De emoções E de desejos Uma centena De corações Pra despertar Teu ciúme Tentei Flertar alguém Mas tu Não flertaste Ninguém Olhava só para mim Vitória de amor Cantei Mas foi Tudo um sonho Acordei Tentei 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 Violinos encheam o ar de emoções E de desejos uma centena de corações Pra despertar teu ciúme Tentei flertar alguém Mas tu não flertaste ninguém Olhava só para mim Vitória de amor cantei Mas foi tudo um sonho Acordei Roberto Seresteiro Para, desce o Pitinini Sempre um talento, Roberto Muito bom te receber Linda a música, né? Parabéns, meu querido A valsa brasileira, que beleza Senta ali, meu anjo Fica junto ali com o Dom Música de Interior Agora, desce o Pitinini Seguro o coração É, são muitas lembranças, né, Décio? Morro Velho Por que essa música está no repertório escolhido pelo Décio? É, Morro Velho é aquela música que conta a história de qualquer lavrador Dedicado à terra que ele cultiva A terra que ele cultiva Aos donos da terra que ele cultiva As amizades que ele fez O meu nascimento quando fez essa música Ele fez música e letra A música é uma obra-prima E a letra é uma descrição É cinematográfica, né? Se você olhar Ela é exatamente isso Até quando o trem sai O trem volta Você vê aquilo tudo acontecendo Morro Velho é uma obra-prima Desse gênio maior Que, infelizmente, renunciou à sua carreira Mas, para mim, continua sendo o nome maior Da nossa música Milton Nascimento, Morro Velho Então, Roberto Ceresteiro A responsabilidade é sua De fazer esse clássico do nosso querido Milton Nascimento Que é um desafio No sertão Da minha terra Fazenda é o camarada Que ao chão se deu Fez a obrigação Com força Parece até Que tudo aquilo ali É seu Só poder sentar no morro E ver tudo verdinho Lindo a crescer Orgulhoso camarada De viola em vez de inchada Filho de branco E do preto Correndo pela estrada Atrás de passarinho Pela plantação adentro Pela plantação adentro Crescendo os dois meninos Sempre pequeninos Peixe bom Peixe bonda no riacho De água tão limpinha Dá pro fundo ver Orgulhoso camarada Orgulhoso camarada O banheiro na estação O banheiro na estação Distante Não me esqueça amigo Eu vou voltar Quando volta Some longe o trenzinho Ao Deus dará Quando volta Quando volta já é outro Trouxe até Sim a mocinha Sim a mocinha para apresentar Linda como a luz da lua Que em lugar nenhum Rebrilha acumular Já tem nome de doutor E agora na fazenda É quem vai mandar E seu velho camarada Já não brinca mais Trabalha Não me esqueça amigo Eu vou voltar Eu vou voltar Some longe o trenzinho Ao Deus dará Quando volta já é outro Trouxe até Sim a mocinha para apresentar Linda como a luz A luz da lua Que em lugar nenhum Rebrilha acumular Já tem nome de doutor E agora na fazenda É quem vai mandar E seu velho camarada Já não brinca mais Trabalhar 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 Roberto Ceresteiro E a banda da TV Aparecida Obrigada Roberto Maravilhoso Maravilhoso Deixe a pergunta no ar Eu lembro Eu lembro Recentemente No Ratinho Da Jojo Todinho Ela foi lá Cantou Vocês julgaram Ainda como caloura Acho que era Dez ou mil Não era no De calouros mesmo Eu acho que sim Eu acho que sim Mas teve grandes nomes Da música Que passaram como Eles passaram como calouros No show de calouros Quando você disse isso Agora há pouco Eu fiquei meio assim Porque a minha memória Para esse tipo de coisa Não é a maior Não é a melhor Mas eu lembro De alguns nomes Que sem dúvida Marcaram muito Porque até Ficaram meus amigos Então é claro que Eu lembro muito Um que eu tive assim A honra O privilégio Sei lá como é que Eu vou denominar isso De julgar Foi Emílio Santiago Nossa Ele era calouro O Emílio Santiago E ele tinha se apresentado No programa do Flávio Cavalcante Depois Tinha recebido Acho que nota máxima Sei lá E depois ele foi Ao programa do Silvio Santos Outro foi O compositor E cantor também Que infelizmente Nos deixou muito Muito jovem Esse nos deixou Com 20 anos Sei lá Que compunha Maravilhosamente Era o Milton Carlos Lembra do Milton Fez samba quadrado Fez Uma porção De músicas Maravilhosas Sambas Toadas E o Décio A gente estava conversando Aqui nos bastidores Ele No intervalo Ele foi músico Ele tocou teclado Além da vida musical Então o Décio Tem propriedade Quando ele fala Que um artista É bom Ou não é É mas É que sendo Filho de músico É Eu não vou dizer Que é É difícil Mas A tendência natural É você seguir Alguma coisa Relacionada à carreira Deus não me deu As cordas vocais Que meu pai tinha Mas ele me deu Um gosto musical Que eu considero Bastante razoável Então Eu tinha que Expressar isso De alguma forma E Expressava isso Tocando piano Não era Um bom pianista Mas Fiz parte De um trio Que A quem As pessoas Chamavam Para fazer aquelas Lembra Quando tinha os festivais Pelo interior todo Quando tinha os festivais Da Record Da Tupi Da Bandeirantes Precisava de Fitas demo Para inscrever E aí Tinha aquele monte De compositores Que diziam Pô Mas quem é que vai fazer Uma demo comigo E tal Tinha Um trio Que eu fazia A parte lá A gente fazia Baratinho Baratinho E fazia bem feitinho E fazia bastante E aí Faturava uma graninha É bom Faturava uma graninha Mas aí Depois eu tive Um problema Com os Os dedos Principalmente Os polegares E Eu larguei Completamente O piano Aliás Queria te dizer Que banda Que você tem Essa banda É meu orgulho Essa banda É o Delacil Do Igor O Zenil Dinarte E o Pedro Desculpe Eu te interrompi Não falei o nome deles Que eles merecem Olha Vocês que Que tem Mais privilégio Do que nós Que estão Em volta Dessa banda Estão sentindo Muito mais A vibração Deles Que banda Maravilhosa Eu gostaria De aplaudi-los E aplaudi-los De pé E aproveitando E sejo Também Aplaudi-los De pé Vou pedir Para a banda Então puxar O Guacira Produz Música de interior Fazer para a gente Depois o Dess Fala para a gente Dessa música Vamos lá Meninos e meninas Adeus Qua sira Meu pedacinho De terra Meu pé de serra Que nem Deus Sabe onde está Na Deus Vazira Onde a lua Pequenina Não encontra Na colina Nenhum lago Pra sonhar Eu vou Me Embora Mas eu volto Nesse dia Virgem Maria Tudo Pode permitir E se ela Não quiser Eu vou morrer Cheio de fé Pensando em Ti Eu vou me Eu vou me embora, mas eu volto nesse dia Virgem Maria, tudo pode permitir E se ela não quiser, eu vou morrer cheio de fé Pensando em ti Que linda, Aniela e Rafael, do Música de Anterior, que suavidade, parabéns. Que coisa linda. A produção colocou aqui que Guacira é uma música que representa um momento de cuidado Que você teve com você mesmo. É verdade. Traduza. Guacira, para mim, não é uma música. É uma dádiva em forma de música. Eu gosto muito da letra. A letra é muito romântica e tal. Eu não sou tão ligado em letras como outros músicos, outros críticos musicais, jornalistas e tal. Eu me ligo muito na linha melódica. É a linha melódica que me faz chorar. É a linha melódica que me faz rir. Mexe com a sua alma. Mexe o tempo todo. A linha melódica... A linha melódica... Não, para segurar o choro. Nessa Guacira aqui, não foi mó. Foi como segurar o choro na hora que ele cantou o... Eu sonhei que tu estava tão linda. Mas a verdade é que uma música como essa, não é que ela emociona a minha alma. Ela esculhamba com a minha alma. Dá um baile, né? Diz aqui também que Menino Deus é um dos seus sambas favoritos. Como é que é? Menino Deus é um dos seus sambas favoritos. Ah, sim. Menino Deus é um dos meus sambas favoritos. Eu acho que das músicas... Eu fui amigo... Quer dizer, não um amigo íntimo, mas um amigo. Eu estava... Todos os shows eu estava lá e todas as vezes que eu podia entrevistá-la, Ou bater um papo, ou ir a um lugar que ela encontrasse amigos. Eu estava com a Clara Nunes, que era uma pessoa extraordinária. Extraordinária. Sabe? Fantástica. E uma cantora sem limites. Eu sempre achei Menino Deus uma das obras-primas dela. Claro que Feira de Mangalho é desafiador para quem canta e para quem toca. Tremendo. Alvorecer do Délcio Carvalho é também. Mas Menino Deus é uma explosão. E ele tem um verso, Mariângela, que é maravilhoso. É aquele que ela canta tudo o que estava acontecendo naquele momento e diz. Era tudo tão bom que o povo até pensou que já era feliz. Meu Deus. Roberto Ceresteiro. Vem ao palco. Vamos lá de Menino Deus. Quem sabe canta com a gente, hein? Raiou, resplandeceu e iluminou. Na barra do dia o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou. Quando amanhã surgiu nos dedos de nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz. Mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. Raiou, raiou, resplandeceu e iluminou. Na barra do dia o canto do galo, na barra do dia o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou. Quando amanhã surgiu dos dedos de nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz. Mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus nasceu. A tristeza se abraçou com a felicidade, entoando cantos de alegria e liberdade. Que parecia um carnaval no meio da cidade, que me deu vontade de cantar pro meu amor. Raiou, resplandeceu e iluminou. Na barra do dia o canto do galo ecoou. A flor se abriu, a gota de orvalho brilhou. Quando amanhã surgiu dos dedos de nosso Senhor. A paz amanheceu sobre o país e o povo até pensou que já era feliz. Mas foi porque pra todo mundo pareceu que o menino Deus... Que o menino Deus nasceu. Que o menino Deus nasceu. Que o menino Deus nasceu. Roberto Ceresteiro. Que samba é esse, hein, mulher? Maravilhoso. Que samba é esse? Meu Deus. Deixa eu passar as redes sociais. Roberto Ceresteiro no Instagram. Meu querido amigo. 11-9-8-5-40-19-09. Tá com data ou com o Geleia, Roberto? Pode dar um recadinho? Pode. O Geleia, estou falando com ele pra novos trabalhos. Ele gosta muito do seu trabalho. Ele gosta muito do seu trabalho. Aliás, muita gente do Geleia que acompanha ele está indo nos shows, está conversando com a gente. É muito legal essa harmonia, essa comunhão, né? Abraço, Geleia. Mas eu vou fazer dia 25 de janeiro o Sesc Consolação. Se deu uma voltinha. Homenagem a São Paulo. O show chama... Tem que cantar o quarto centenário, coloca no repertório. É a primeira música. Ah, que bom. O show chama Memórias Musicais de São Paulo, né? Que horário que vai ser? Vai ser duas da tarde, no feriado, entrada franca. Então está todo mundo convidado no Sesc Consolação, dia 25 de janeiro, duas da tarde e quarto centenário. No dia 26 de janeiro a gente vai lançar uma música nova nas redes sociais também, lançamento internacional, que é uma música do Eduardo Gudinho e do Paulo César Pinheiro, o autor da letra do Menino Deus, né? Acabou de marcar. E a música se chama Consideração. Bacana. Então, o pessoal fica atento aí com as redes sociais. Espero vocês no show lá também no Sesc Consolação. Música de interior no Instagram. Gente, deixa eu só te dizer uma coisa. Ele falou em quarto centenário em São Paulo. Fora de brincadeira, eu tive a honra... Eu acredito que algumas pessoas da plateia também tenham tido essa honra, mas eu tive a honra de estar lá. Eu vi o quarto centenário de São Paulo. Que bacana. Meu pai contava tanto do quarto centenário. É, eu sou de 45, então no quarto centenário de São Paulo eu tinha 8 anos de idade. Que lindo. E corri atrás daquelas estrelas. Ele falava muito que caíam do céu, né? Com o formato do... Jogavam... Os helicópteros passavam por São Paulo. Do logo do quarto centenário. E jogavam aquele papel alumínio em formato de estrela, dizendo, São Paulo, 400 anos. E eu corria feito uma besta atrás daqueles... Muita gente guardou. Aquelas estrelinhas todas. Fantástico. Fantástico. Que coisa boa. Música de interior também. O Instagram deles é o arroba musica de interior. O telefone é o 11 937-76-7714. Eu sou muito fã do trabalho de vocês, viu? Coisa boa. Muito obrigado. Para nós é um prazer, um sonho estar aqui. Obrigada. É com esse grande jurado, né? A gente está aqui... Para com isso. Tenso para tocar, mas... Maravilhoso. É dez ou mil para eles? Pô, eu não posso jogar essa coisa. É um milhão para eles. Muito obrigado, meu gente. Muito obrigado. Obrigado. E claro, sempre no nosso Aparecida Setaneja, aqui no nosso quadro Você Faz História, tem os depoimentos. Então, vou chamar os depoimentos para Décio Pitinini. Vamos lá. Lá vem tijolo. Para falar do Décio, eu vou dizer uma coisa. Você tem que tirar um rastro de grande suspeita. Porque eu sou amigo. Adoro o Décio. Grande profissional. Grande amigo. Décio, meu irmão. Que você seja cada vez mais iluminado. Esse profissional brilhante que você é. Continue, por muitos e muitos anos, a clarear a nossa vida em termos de comunicação. Amo você, meu irmão. Meu irmão de júri do Silvio Santos. Gente, ele é uma enciclopédia de toda a música popular brasileira, da televisão. Sabe o quanto eu te amo, te admiro, te respeito. E foi uma grande honra poder participar, trabalhar com você, conviver com você. Você é o nosso ícone. Olha, um beijão aqui da Adriana. Muita saúde, vida longa. O Décio é a pessoa que mais participou sempre da minha vida profissional. E acabou participando da minha vida pessoal também. Participa da minha vida pessoal. Por isso que eu falo que é um irmão mesmo. Eu sinto saudade de muitos colegas, evidentemente. Mas do Décio é uma coisa que dói quando eu não estou trabalhando com ele. Sinto aquela falta, sabe, aquela necessidade de estar com ele. Então, Décio, você seja cada dia mais feliz. E muitos, muitos, muitos anos de muito trabalho brilhante para você. Para falar do Décio é muito simples. Primeiro, que eu o chamo de professor. E tenho o maior carinho, o maior respeito e a maior admiração por tudo que ele vem construindo na carreira. O Décio é uma das pessoas mais gentis, um dos caras mais decentes com quem eu pude conviver. E para ele, eu desejo tudo de melhor. Desejo saúde, desejo sucesso e que Deus continue o abençoando para que ele continue fazendo a diferença na vida das pessoas. Décio, você mora aqui. Abraço. É com imensa alegria que eu venho te dizer que te amo muito. Que eu tenho muito orgulho de você. Orgulho de você ser, antes de ser o artista, essa pessoa que você é. Meu companheiro, 30 anos casados, de mãos dadas, seguindo em frente. Constituindo essa família que a gente tem, que é a nossa grande alegria. E sabendo das suas possibilidades de amor. Dessa tua intensidade. Intensidade de se dedicar. Intensidade da sensibilidade que você tem, do carinho. E eu quero ter esse privilégio de estar sempre do teu lado. Beijão, meu amor. Eu vou tentar explicar para vocês a relação que meu pai tem com música. Especialmente música brasileira. Meu pai consome música de uma maneira semelhante a que outros seres humanos consomem ar. A gente tem sempre uma trilha sonora. Então eu sei. As músicas que vocês vão ouvir, eu sei o quão boas elas são. E eu sei o que elas representam para ele. Não tem nada que eu possa falar aqui para vocês nesse momento. Não tem nada que eu possa falar para ele. Que vá fazer ele se emocionar mais do que o que ele vai se emocionar ouvindo as músicas que vocês vão ouvir agora. E para o meu pai, boa sorte. E obrigado por tudo, anos de tudo. E eu te amo e até a próxima música. Beijo. Meu pai é uma pessoa muito especial, muito sensível, muito carinhoso, muito, muito, muito legal. Eu acho que ele me ensinou a ser essa pessoa flexível e que está sempre aberta a conhecer mais. Então, desde pequena, está sempre junto a mim, sempre cuidou muito de mim. Te amo, pai. Eu sou um entonso. Você fala de história. Eu como... Vocês querem me matar, gente. Enquanto vocês se recuperam, eu como apresentador aqui de televisão também... Daqui a pouco eu apago. Acompanho o Décio desde que eu me conheço por gente. Porque quando eu estava na barriga da minha mãe, eu nasci num domingo com a minha mãe assistindo o programa Silvio Santos. E aí eu dei o sinal lá para nascer. E claro, com o Décio Pitinini. Então, é uma escola para mim desde que eu nem pensava ainda em ser gente. Muito menos em trabalhar em televisão, mas eu já acompanhava o Décio. E o Décio realmente é uma pessoa que eu quis aqui muito, muito, muito. Fiquei muito feliz quando deu certo. Porque ele faz parte do júri do programa do Ratinho, nosso querido amigo Ratinho. E aproveitando as férias do Ratinho, ele veio aqui. Então, eu estou muito feliz em receber o Décio Pitinini. E é uma escola, é uma pessoa a quem eu tiro como exemplo. E só tenho a agradecer pela sua presença hoje aqui, viu, Décio? Obrigada. Eu não vou conseguir expressar em palavras o que eu estou sentindo agora. porque eu ia ter que parar algumas vezes para enxugar os olhos. Aquela coisa para não engasgar, né? Velho engasga, né? Eu engasgo. Não, você não é velho. Você engasga para imitar velho. Eu engasgo. Olha, gente, eu queria deixar uma coisa que eu tenho de muita, de mais, eu acho que de maior dentro de mim. Eu acho, eu tenho essa pretensão, pelo menos, de ter uma sensibilidade muito grande. Essa sensibilidade, hoje, ela não foi só atingida por vocês. Ela foi, em muito, ultrapassada. Ela foi, em muito, carregada nos braços. Ela foi acarinhada. E não há nada que possa deixar o ser humano mais feliz do que alguém que o acarinhue naquilo que ele tem de mais precioso. E, para mim, é a minha sensibilidade. Então, muito, mas muito obrigado. Vocês não sabem o bem que vocês me fizeram. Vocês três, queridos, vocês não sabem o que vocês fizeram essa noite para mim. Coisas maravilhosas. Vocês todos dessa banda fantástica. Teve um momento aqui que eu, meio em off, perguntei para a Mariângela quem é esse tecladista. É, Helder. Porque... O Helder é o rei dos casamentos no Vale do Paraíba. Ele tem uma empresa também de casamentos. Que legal. Principalmente em Morro Velho, teve uma hora que ele deu asas à imaginação, soltou a mão direita. E eu falei, uau! O que é isso? E aí perguntei para ela. Parabéns a todos vocês. Parabéns a vocês que têm semanalmente essa pessoa maravilhosa que é a Mariângela com vocês. Obrigada. E a todos vocês que me aguentaram até agora. Meu beijo, meu carinho. Meu muito, 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 muito obrigado. Ainda não acabou, não. Eu quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que querem fazer jornalismo ou que estão começando no jornalismo e, principalmente, para o pessoal que faz jornalismo de celebridades. porque nós que estamos expostos aqui nas redes sociais, na televisão, no rádio, às vezes a gente ouve algumas coisas que não são verdades. Até com a gente aqui da TV Aparecida já aconteceu isso. E eu queria que você, você que é um jornalista muito íntegro, se você falou, é certo, é verdade, a gente pode acreditar. Eu queria que você falasse sobre isso, para os novos jornalistas, a credibilidade. Não, sem dúvida. Eu conselho. Sem dúvida. Não, isso que você disse é a pedra de toque, é o santo grau. É claro que os jornalistas de celebridades, a gente sempre chamou isso de jornalismo de variedades. É aquele que fala em celebridades, em espetáculos. Então, o jornalismo de variedades, ele sempre foi muito mal visto, exatamente como o jornalismo esportivo. Então, ele era visto como o jornalismo de segunda categoria. Eu não sei, eu estudei os mesmos anos que os outros jornalistas políticos, econômicos, sei lá mais o quê, estudaram. administrativos, todas as vezes. Mas, quando você opta, e às vezes a opção não é tua. Para mim foi, foi minha opção. Mas, às vezes a opção não é tua, a opção é do jornal que tem uma vaga para aquela especialidade, e você vai lá. E acaba topando. Agora, é claro que vocês viram agora há pouco o Leon Lobo, vocês viram o Tiago Rocha, vocês viram alguns dos meus grandes amigos que batalham comigo no jornalismo de variedades. E esses caras têm uma enorme credibilidade, como eu espero ter sempre. Como eu espero ter sempre falando a verdade. Não me interessa vender mais jornal ou revista, ter mais audiência num programa dizendo uma bobagem qualquer que daqui a cinco minutos vai ser desmentida. Ou plantar essas barbaridades que as redes sociais vêm plantando, essas fake news nojentas, asquerosas. Então, fica a dica para o pessoal, gente. Dê mais importância à sua credibilidade do que você lançar uma nota falsa para ter muito clique. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É muito mais importante a tua credibilidade, porque na tua credibilidade está o teu nome. E naqueles likes, naqueles... em todos aqueles votos que você receber de confiança eterna na rede social, a eterna vai até daqui a cinco minutos, né? Depois aparece um outro e você fica na mão. Exatamente. Palmeirense... Com a graça de Deus. Feliz. Foram campeões ano passado dos palmeirenses. Nós somos campeões ano passado. Meu pai era palmeirense. Eu sou um palmeirense heróico. Porque, olha só, meu pai era corintiano roxo. Filho de italianos. Corintiano roxo. Eu primogênito. Resolvi torcer palmeiras. Sabe o pentelho, o chato? Você foi do contra. É. E eu tenho o meu filho mais velho, o Fernando, que é corintiano também. Gente, então você é um sobrevivente no meio da família. Exatamente. Então, eu fiquei ali no meio imprensado. Mas continuo sendo palmeirense com muito orgulho e vendo com muita alegria esse momento que o Palmeiras vem atravessando. Para mim é belíssimo. Com o nosso técnico e tudo. Gente, o Instagram do Décio é o arroba, underline, Décio Pitinini, com dois Cs. E o que você quiser mais divulgar de redes sociais, de site, fica à vontade, Décio. Não, é isso mesmo. Décio Pitinini. É, Décio Pitinini. Galera a seguir. Underline, Décio Pitinini. Arroba, underline, arroba, Décio Pitinini. Eu costumo responder quando eu recebo algum questionamento, alguma mensagem. E quer me ver contente? Me mostra uma música boa. Boa, aí sim. Espero que a gente tenha feito isso aqui hoje. Nossa, vocês fizeram o tempo todo. Foi por isso que eu estou temendo me levantar, porque minha perna está tremendo. Mas eu vou pedir para você levantar, para te agradecer. Obrigada, viu, Décio, por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Por isso você faz história histórico. Vem aqui no palco comigo. Quero pedir que Nossa Senhora Aparecida abençoe a sua semana. Agradecer você pela audiência. Obrigada por ter estado conosco desde o comecinho ou da metade para frente. O importante é a sua companhia aqui no Aparecida Sertaneja. Que Nossa Senhora abençoe a sua semana, a sua vida, o seu trabalho, a sua família. E que ela nos permita que estejamos juntos na próxima segunda-feira com mais uma Aparecida Sertaneja feita com todo o amor e todo o carinho para você. Obrigada, Décio Pitinini. Obrigada, Du Música do Interior. Roberto Seresteiro. Convido vocês para virem aqui. Vamos fazer... É do Hervê Cortovil essa música. Mas foi um grande sucesso na voz do Luiz Gonzaga. Vida de Viajante. Essa é para você também, Décio. Bora lá! Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva e sol, poeira e carvão Longe de casa, sigo o roteiro, mas uma estação Eu e vou... E a saudade no coração Ae, 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 ae Pois, das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Mar e terra, inverno e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria Mas eu mesmo não E a saudade no coração Vaiê, vaiê Vaiê, vaiê, vaiê Vaiê, vaiê Vaiê, vaiê, vaiê Obrigada Brasil Até segunda-feira que vem com mais Aparecida Sertaneja Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz